Fala filatos, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, do Paulo Coelho, Monte 5, da Editora Objetiva. Essa obra aqui. Elias tornou a levantar os braços para os céus. Meu povo afastou-se do Senhor por causa da beleza de uma mulher. A Fenícia pode ser destruída, porque um sacerdote pensa que a escrita é uma ameaça aos deuses. Por que aquele que criou o mundo prefere usar a tragédia para escrever o livro do destino? Os gritos de Elias ecoaram pelo vale e voltaram aos seus ouvidos. Você não sabe o que diz, respondeu o anjo. Não há tragédia, mas o inevitável. Tudo tem sua razão de ser. Você só precisa saber distinguir o que é passageiro e o que é definitivo. O que é passageiro? Perguntou Elias. O inevitável. E o que é definitivo? As lições. Do inevitável. No século IX a.C., Deus ordena ao profeta Elias que saia de Israel. Seu caminho leva a Sarepta, uma pequena cidade no Líbano, onde se defronta com uma nova cultura e uma ameaça de invasão. Um mundo antigo conturbado por superstições, conflitos religiosos e tradições imutáveis. O jovem profeta preso no turbilhão de acontecimentos que o terminam conduzindo a enfrentar-se com Deus. Baseado num pequeno trecho da Bíblia, 1º Livro dos Reis, capítulo 18, versículos 8 a 24, monte 5 a história de um homem em frente às forças poderosas de seu tempo. Até que ponto podemos guiar nosso destino? E o que fazer quando o inevitável surge em nossas vidas? Este é o tema central do livro que, mais uma vez, reafirma o talento de Paulo Coelho como um romancista internacionalmente reconhecido. A trajetória de Elias é, para o homem contemporâneo, uma lição de persistência e um exercício de esperança. Acompanhe o jovem profeta nessa jornada por sua própria alma. Você vai descobrir que o homem é mais forte do que imagine e mais protegido do que poderia supor. Paulo Coelho nasceu em 1947, no Rio de Janeiro. Foi compositor, autor e diretor de teatro até começar sua carreira de escritor. Hoje é um dos autores mais lidos no Brasil e no mundo. Seus livros já foram traduzidos em 25 línguas e publicados em 56 países. Paulo Coelho já recebeu inúmeros prêmios da crítica literária internacional, entre eles o Grinzami Cavu, da Itália, o prêmio de autor do ano de 1993 na Austrália, o da National Library Association em 1994 nos Estados Unidos e a medalha das artes e das letras pelo Ministério da Cultura da França em 1996. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Para Amaro Salles, nota do autor. No dia 12 do mês de agosto de 1979, eu fui dormir como única certeza. Aos 30 anos de idade, eu estava conseguindo chegar ao topo de minha carreira como executivo de discos. Trabalhava como diretor artístico da CBS do Brasil. Acabava de ser convidado para ir aos Estados Unidos da América a falar com os donos da gravadora e seguramente eles iriam me dar todas as possibilidades para realizar tudo o que desejava fazer na minha área. Claro que meu grande sonho, ser um escritor, tinha sido colocado de lado, mas que importava isto? Afinal de contas, a vida real era muito diferente do que eu havia imaginado. Não havia espaço para se viver de literatura no Brasil. Naquela noite tomei uma decisão e abandonei meu sonho. Era preciso adaptar minhas circunstâncias e aproveitar as oportunidades. Se meu coração reclamasse, eu poderia enganá-lo, fazendo letras de música sempre que desejasse. E, vez por outra, escrevendo em algum jornal de resto, estava convencido que minha vida tinha ganho um rumo diferente, mas nem por isso menos excitante. Um futuro brilhante me esperava nas multinacionais de música. São tristes dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um like, se estressar pelo conteúdo do canal, pode se inscrever, ativar o sininho e mandar as próximas notificações. Deixe-me nos comentários, o que você tem achado os vídeos e a sugestão de termizações para celebrar os vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a uma hora de pessoas possíveis. E até a próxima.